Importância de respirar O título, eu peguei a ideia de René Descartes que foi um filósofo físico e também matemático francês ele foi aquele que, intitulado pela ciência como sendo o criador da matemática moderna e também da filosofia moderna um homem especial, René Descartes mas ele disse o seguinte, segundo a frase dele penso, logo, existo mas vamos pensar no nascimento de uma criança pensando no nascimento de uma criança qual a primeira atitude da criança quando ela nasce? qual a primeira atitude? nós somos tentados a dizer que é chorar mas não é, é respirar por quê? o choro não é uma produção de som? como que pode ocorrer produção de som se não houver a passagem do ar pelas cordas vocais? então a primeira coisa que uma criança faz é respirar antes ela recebia aqui, ó a nutrição dela através do cordão umbilical através do cordão umbilical ela recebe oxigênio ela recebe água ela recebe nutrientes ela está em contato direto com a mãe a dependência da sua sobrevivência até aquele momento é exclusivamente a sua mãe tudo que a mãe come tudo que a mãe sente é transmitido então para esta criança já aos quatro meses de idade a criança já tem condições de ouvir de discernir vozes sabiam disso? quantos? já no ventre quatro meses de gestação quantos aqui são pais? deixa eu ver as mãos vocês que são pais e conversaram com o filho ou a filha de vocês quando estava no ventre quando ela saiu de dentro do ventre da mãe a única voz que ela reconhece é a do pai ela não reconhece a voz da mãe sabiam? por que ela não reconhece a voz da mãe? porque a voz da mãe ela escuta de dentro e a nossa voz escutada de dentro é totalmente diferente no entanto que quando eu ouço a minha voz gravada eu acho terrível é estranho para mim ouvir a minha voz então a criança ela não reconhece a voz da mãe porque é uma voz diferente mas a voz do pai ela já reconhece então ela já está sentindo ela está ouvindo ela está já percebendo tudo que está acontecendo ao seu redor os sentimentos bons os sentimentos ruins que a mãe tem todos eles influenciam no desenvolvimento dessa criança mas a hora que ela nasce e corta o cordão perde-se aquele vínculo inicial e começa o segundo que nós sabemos que é a dependência então da mãe através do leite materno mas aquele vínculo de receber tudo através do cordão umbilical é cessado se encerra ali e no momento que se encerra a criança então tem que fazer o esforço para desenvolver a sua primeira atividade que é a respiração vocês acham que é fácil a primeira respiração para a criança? sim ou não? sim ou não? não dizem que a coisa mais difícil que tem para a criança fazer é a primeira respiração dói por quê? porque o pulmão dela ele está fechadinho ele ainda não se dilatou porque não teve a entrada do ar então ele fica ali todo encolhidinho e depois que tem aquela primeira respiração aquele pulmão então infla de oxigênio e ao inflar de oxigênio vem a dor e pela dor a criança faz o quê? chora então a primeira atitude de uma criança não é chorar é respirar e isso é fundamental agora a criança respira a primeira coisa que ela faz é tomar esse fôlego de vida e é interessante que a Bíblia fala uma coisa muito importante para a gente eu acredito que todos acreditem em Deus alguém não acredita em Deus aqui? que bom todos nós acreditamos se acreditamos em Deus em Gênesis quando vem fazendo ali a descrição de como Deus criou o homem é muito interessante porque diz que ele formou um boneco de barro e depois de formado esse boneco de barro ele fez o quê com esse boneco? a Bíblia diz que ele soprou nas narinas o fôlego de vida então a primeira atitude também de Adão na criação foi respirar quando nós somos criança ou fomos criança nós sabíamos respirar o problema é que depois que a gente vai crescendo a gente vai emburrecendo a gente esquece como é que é a respiração correta nós ficamos inteligentes e sábios para outros assuntos mas nós deixamos de fazer uma coisa que a criança faz muito bem sabe o que é? ouvir o seu corpo a criança se percebe muito melhor do que nós adultos quando ela está com fome ela faz o quê? chora quando ela está suja porque ela urinou e defecou ela faz o quê? chora ela sabe ouvir o seu corpo e sabe dar o feedback para quem está ao lado me atenda, eu estou aqui com um problema está faltando alguma coisa vocês sabiam que o choro da criança com fome é diferente do choro da criança quando ela está suja? o tipo de entonação que ela usa é diferente? ela já sabe se comunicar então ela percebe muito melhor o corpo dela do que nós nós sentamos na mesa para comer e vamos fazendo o quê? tacando comida para dentro come, 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 come não mastiga direito aí quando você se percebe puxa, estou satisfeito você já comeu muito mais do que você precisava a criança ela ainda tem esse relacionamento com ela mesma muito melhor do que nós e por isso ela sabe respirar e conforme a gente cresce a gente deixa de respirar da maneira adequada isso é um problema, nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco mas olha só a primeira atitude é respirar qual é a última atitude? na morte então nós fizemos a inspiração e na hora da morte nós fazemos a expiração vivemos sem ar? não vivemos sem respirar? não eu já ouvi muita gente dizendo que a alimentação é importante e eu como nutricionista concordo a alimentação é importante quantos dias você consegue ficar sem comer? não sei tem uns que mais que reservaram um pouquinho mais igual o urso reserva para o inverno tem que tomar esse cuidado isso é perigoso mas nós temos capacidade de ficar um bom tempo sem comer a bíblia relata que Jesus ficou 40 dias nós vemos pessoas que fazem greve de fome e também se mantém por um bom tempo sem comer então nós podemos ficar vários dias semanas ou até um mês um pouco mais do que um mês sem comer água é importante? sim nós vamos ter uma palestra que o assunto vai ser água mas quantos dias eu consigo ficar sem beber água? alguém sabe? três dias isso mesmo bateu em cima três dias é o limite do corpo que a gente pode ficar sem água a partir de três dias então nós morremos por quê? o corpo precisa jogar fora todas aquelas toxinas e se falta água nós não conseguimos promover essa eliminação de toxinas além disso eu não consigo carregar os nutrientes para o cérebro e o cérebro é o órgão mais importante nós vamos falar dele já agora quanto tempo você consegue ficar sem respirar? quanto tempo? alguém consegue ficar um minuto sem respirar? eu? pois não uma nadadora aí parece que ela consegue 12 minutos isso o recorde feminino de apneia de uma brasileira ela fica 12 minutos sem respirar 12 minutos eu quando criança eu nadei durante 10 anos da minha vida eu gostava muito de fazer aquelas competições de apneia para ver quem conseguia ficar mais tempo debaixo da água ali puxava o fôlego fazia primeiro o que a gente chama de hiperventilação eu vou ensinar no final para vocês o que é uma hiperventilação onde você aumenta muito a capacidade respiratória e o oxigênio circulando no sangue e isso faz com que você consiga prolongar o tempo de permanência sem respirar e aí nós fazíamos os testes para ver quem conseguia mais queríamos atravessar a piscina 25 metros aí a gente falou puxa 25 é muito vamos atravessar a piscina primeiro na lateral aí começamos 12 e meio começamos a atravessar fomos treinando treinando opa 12 e meio está garantido agora vamos tentar fazer ida e volta nos 12 e meio porque você pega impulso consegue ganhar um bom uma boa distância e você pensa assim puxa estou ficando bem agora já estou conseguindo 50 metros 25 metros então a gente foi treinando até o dia da gente chegar agora é a hora de atravessar 25 metros direto mergulhado e era o nosso desafio eu ia para o clube de terça a domingo só não ia na segunda porque era fechado então nadava todos os dias até chegar o dia eu consegui atravessar os 25 metros nossa aquilo foi uma glória mas claro é igual quem tem dinheiro nunca se contenta com o que tem sempre quer mais então eu também não estava contente com o meu recorde de 25 metros eu queria mais e eu comecei a trabalhar saí dos 25 consegui ir e voltar até metade consegui ir e voltar inteiro 50 metros agora eu falei eu quero mais eu consegui fazer por volta de 70 metros mergulhando nunca consegui fazer ida volta e ida completa de novo mas para quem antes não conseguia 12 e meio 70 é uma boa quantia então o que falta para nós muitas vezes é treino quer perguntar? nesse percurso quantos minutos então aí esse daí era só onde a gente ia no desespero braçadas rápidas então a gente nunca mediu o tempo era a distância aí nós começamos fazer por tempo quando a gente tentava fazer os mergulhos a gente fazia também por tempo para avaliar meu primeiro mergulho foi 37 segundos 37 segundos que eu consegui ficar em apneia uma vergonha os meus amigos todos conseguiram mais eu tenho asma mas um pulmão treinado independente de ter asma ou não ele vai te levar muito longe então eu fui treinando treinando o meu recorde de apneia foi 3 minutos e 47 segundos achei fantástico aquilo mas comecei com 37 segundos nós precisamos é treinar o pulmão no final nós vamos fazer um exercício para vocês verem que muitos de vocês infelizmente esqueceram a respiração correta aquela respiração que usa um músculo chamado diafragma que daqui a pouco nós vamos ver nas imagens então a respiração se nós disséssemos qual é o nutriente mais importante para o corpo você agora poderia com procedência dizer que o nutriente mais importante para o corpo é o oxigênio é o oxigênio este é o órgão mais importante do corpo o cérebro se o cérebro vai bem tudo vai bem se o cérebro vai mal a casa cai tem uma autora americana chamada Ellen White que ela diz assim de cada 10 doenças 10 9 começam primeiro na mente no cérebro é muita coisa não é? 90% das doenças elas tem um fundo chamado psicossomático o funcionamento do meu cérebro está diretamente relacionado com o aparecimento ou não de doenças quantas pessoas você não conhece que tem desenvolvido as doenças chamadas autoimunes vocês conhecem alguém? todo mundo que conhece uma pessoa que tem uma doença autoimune levanta a mão por favor que o próprio corpo desenvolveu vamos tentar lembrar quais são doenças autoimunes um reumatismo pode ser autoimune o que mais? um diabetes tipo 1 é autoimune lúpus é doença autoimune então muitas doenças intestinais inflamatórias são autoimunes o corpo gera doença de Crohn doença inflamatória intestinal todas essas doenças elas são doenças que o próprio corpo gera diverticulite não diverticulite está relacionado muitas vezes com o padrão de alimentação então muitas doenças são desenvolvidas por causa do sistema imune e psicossomático olha o que acontece a pessoa começa a cultivar às vezes maus pensamentos vem uma depressão no momento da depressão ela quer fazer o que? ela quer ser sociável encontrar pessoas ou ela quer isolamento? ela quer isolar nesse momento que ela quer isolar ela não tem mais o contato com pessoas ela não recebe essa troca de informações que é extremamente importante ela não tem o toque de ninguém e o toque é extremamente importante nos Estados Unidos teve dois bebês que nasceram gêmeos um nasceu com peso normal e o outro nasceu bem abaixo do peso sabe qual foi o melhor remédio para eles? colocar os dois juntos no mesmo bercinho e aí o irmão saudável abraçar o irmão doentinho e a recuperação dele foi algo que a ciência nunca havia visto a importância do toque não podemos nos isolar e muitas vezes a pessoa depressiva que fica dentro de casa que não abre janela que não deixa o sol entrar que não renova o ar e está respirando o tempo todo um ar poluído viciado carregado você não faz a renovação respira mal e ainda respira um ar de péssima qualidade quem é o órgão que mais vai sofrer? o cérebro você sabe quanto pesa o seu cérebro? o seu cérebro ele pesa dois por cento do seu peso se você estiver no peso ideal se estiver abaixo ele vai pesar um pouco mais se estiver acima um pouco menos mas vamos imaginar uma pessoa de setenta quilos uma pessoa de setenta quilos teria um cérebro de quantos quilos? dois por cento um quilo e quatrocentos gramas é pouco não é? é muito pouco mas você sabe que esse cérebro de um quilo e quatrocentos gramas quanto que ele usa do oxigênio que você respira? alguém arrisca um valor? o cérebro que tem dois por cento do peso usa quanto do oxigênio que você respira? um quinto é muita coisa não é? se você pega dois por cento do peso correspondendo ao gasto de vinte por cento do oxigênio que você respira se você respira mal quem é o primeiro órgão a sofrer? o cérebro por que as doenças começam primeiro no cérebro? porque a atitude primordial para que nós possamos nos manter vivos não tem sido feito com eficiência não tem sido feito de uma forma adequada e isso tem prejudicado o funcionamento cerebral o cérebro é importante o oxigênio é o nutriente mais importante para o cérebro a sua respiração inadequada arrebenta com o cérebro olha aqui aqui são alguns problemas que estão relacionados a falta de uma respiração adequada tem vários nós vamos trabalhar agora um por um e vocês vão ver que quando o cérebro não trabalha bem pela falta do oxigênio muitos problemas vêm acontecer o primeiro problema relacionado a uma respiração inadequada é a diminuição do gasto energético o que quer dizer isso? quer dizer que se chega pouco oxigênio no meu cérebro o meu metabolismo diminui? sim o seu metabolismo diminui o teu corpo vai gastar menos energia do que ele deveria estar gastando se você respirasse de maneira adequada vamos fazer aqui uma uma reflexão se eu gasto menos energia porque eu respiro mal que doença que eu vou desenvolver? obesidade muita gente quando vai no nutricionista para fazer um tratamento recebe um cardápio e ele sai da clínica com o cardápio e segue 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 nada de resultado onde está o problema? na respiração às vezes vocês vão ver que não é só isso nas próximas palestras eu Irassema a minha orientadora de mestrada professora Débora professora Sara também doutora em genética vamos estar apresentando como que você desrespeitar leis tão simples do teu corpo a tua fisiologia pode incorrer em doenças terríveis então quando se faz um tratamento de obesidade uma das coisas que eu preciso ensinar para o meu paciente é ele respirar além do que a pessoa que não respira bem ela tende a aumentar a produção de um hormônio chamado cortisol já ouviu falar? o cortisol é um hormônio que gera o que no nosso corpo? estresse estresse é bom? tem dois tipos de estresse pode ser que seja bom existem dois tipos de estresse tem um que é chamado de eustresse e o outro é chamado de distresse eustresse é o estresse da euforia aquela notícia boa você vai lá ver a lista de aprovados no vestibular e você vai passando o dedo e você percebe que está por ordem alfabec o seu nome está lá no final estou contando a minha história aí você começa a subir o dedo de trás para frente passa e não vê nenhum nome escrito Ricardo foi isso que aconteceu quando eu fui ver o resultado do vestibular quando eu fiz para a UEM eu tinha 16 anos quando eu fiz o vestibular da UEM para a zootecnia e aí eu passei o dedo e não vi meu nome foi uma frustração terrível naquele momento aí eu falei não, mas não é possível eu tinha ido tão bem será que eu fui tão mal assim na redação e aí eu passei o dedo de novo e achei escrito Ricardo aí eu fiquei com medo de olhar o sobrenome aí eu falei opa, tem um Ricardo pode ser que seja eu começou a gerar o que naquele momento um estresse uma euforia se o resultado fosse bom se chamaria eu estresse se o resultado fosse negativo se chamaria de estresse e quando eu vi o sobrenome estava escrito Vargas de Andrade e aí eu saí correndo pulando feito uma galinha destroncada dali de dentro morrendo de felicidade corri no carro para contar para minha mãe que estava lá no estacionamento aguardando angustiado estávamos do lado da PPG meu tio na época ele era o pró-reitor de pesquisa da UEM então cheguei e contei para ela e ela levantou e pulava e naquele momento eu de euforia eu vi todo mundo chegando na janela eu falei mãe calma, calma diminui aí porque a gente está passando vergonha já então você acha adolescente adolescente não gosta de receber um beijo da mãe no rosto imagina receber um monte de beijo abraço e está pulando junto parece doido mas naquele momento eu tive o eustresse o estresse do bem o estresse que todos nós deveríamos ter deveríamos todos os dias receber boas notícias e temos boas notícias a primeira dela é estar vivo na verdade abrir os olhos estou respirando a coisa mais básica estou respirando agradeça a Deus então nós temos o eustresse mas temos também o de estresse o de estresse é aquele que não é bom você está caminhando pela rua e de repente quando você está caminhando você passa ao lado de uma casa onde tem um cachorro que pula na grade avança, baba mostra os dentes para você o tempo inteiro assim e você fala é, mas eu estou do lado de cá e você está do lado de lá não tem problema nenhum mas você continua caminhando e aí chega na frente do portão o portão está aberto o cachorro sai para olha para você e te dá um sorriso o que você faz nesse momento? duas coisas ou você parte para cima do cachorro e dá-lhe uma dentada é ou você corre perna para que te quero isso daí é o que? de estresse fuga ou luta você é colocado em uma situação onde você é acuado de determinada maneira você tem que fugir ou tem que lutar quando você não tem oxigenação correta você tem esse nível de estresse muito elevado no momento que você recebe essa carga de cortisol adrenalina epinefrina o que que acontece? você age pela razão? sim ou não? você consegue parar avaliar? não, mas olha eu fiquei sabendo que o cachorro corre a 45 km por hora eu posso atingir no máximo se eu for um Zain Bolt da vida por volta de 32 não adianta correr ele vai me pegar você age assim? você faz essas conjecturas nesse momento? o que que você faz? porra ou as duas coisas ou corre para cima dele ou corre dele não tem outra escolha você age nesse momento pelo que? emoção e emoção a gente poderia traduzir isso daí por instinto estou agindo por instinto eu não estou agindo de forma racional mas olha nós fomos feitos por Deus para ser seres racionais nós precisamos conhecer a situação para poder tomar decisão opa então você está querendo dizer que quando eu não respiro direito eu não tenho autocontrole ou eu prejudico o meu autocontrole sim você prejudica o seu autocontrole e se você prejudica o seu autocontrole muitas vezes diante de alguns pratos de alguma alimentação que ela olha para você sorri para você você não consegue dizer não você fala sim vem em mim é ou não é? nós temos dificuldade muitas vezes diante de alguns alimentos de resistir aquilo que a gente diz assim a tentação esses dias alguém postou uma foto no facebook eu tive que copiar em uma das palestras que eu vou fazer para vocês eu vou mostrar essa foto é uma mulher sentada tem um prato de salada de frutas um potinho de salada de frutas e um bolo de chocolate com cobertura aí do lado do bolo de chocolate no ombro dela tem um diabinho e do outro lado tem um anjinho tentação está aí o tempo inteiro o alimento de qualidade está no mercado o alimento de péssima qualidade também está no mercado mas nós muitas vezes temos dificuldade de agir pela razão e a falta de uma oxigenação cerebral contribui para isso aí eu como por impulso não como de forma racional quando eu percebo eu já comi muito mais do que eu queria o meu metabolismo energético ele é diminuído porque se falta oxigênio o cérebro tem que trabalhar num ritmo mais lento e ele trabalhando nesse ritmo mais lento eu vou ganhar peso vou ficar acima do peso vou ter obesidade porque não sei respirar então problemão né obeso hoje no Brasil acima do peso 60% da população olha que coincidência 60% da população está acima do peso 60% da população não faz atividade física será que tem alguma correlação? interessante isso também agora se eu tenho os problemas muitas vezes de desânimo de cansaço de fadiga de prostração eu vou ter interesse de fazer atividade física quando eu chego cansado do meu trabalho tive um dia estressante respirei mal estou com a taxa de cortisol elevadíssima isso me causa fadiga me causa dor você acha que uma pessoa cansada com dor vai ter ânimo para sair fazer exercício? sim ou não? não e se ela não sai para fazer exercício ela não ajuda aumentar o metabolismo e gastar mais energia e aí o que acontece? obesidade terrível né? quando a gente entende tudo isso chega a assustar mas olha vamos para o próximo a pessoa que não respira bem ela também tem problemas para dormir por quê? porque a respiração ajuda a baixar o nível de estresse a pessoa que respira direito principalmente antes de dormir eu vou ensinar esse exercício para vocês você consegue relaxar você diminui o teu estresse e ao diminuir o teu estresse o sono chega muito mais mais fácil olha é melhor que contar carneirinho é fazer respiração é fazer exercício de respiração você dorme rapidinho então precisamos aprender a respirar relaxar diminuir a nossa taxa de estresse para que realmente a gente consiga ter uma noite de sono reparador agora se eu não durmo bem porque não estou respirando bem o que que vai acontecer com o meu nível de cortisol eu vou controlar? não eu não vou controlar o cortisol porque o cortisol é controlado à noite enquanto eu durmo das nove e meia até as duas da manhã isso é palestra outra palestra mas das nove e meia às duas da manhã é quando eu consigo fazer o controle do cortisol se eu não respiro bem não durmo bem não controlo o cortisol eu acordo com o cortisol elevado no dia seguinte o hormônio do estresse vai fazer com que eu acorde sorrindo cantando ou ele vai fazer com que acorde dando patada em todo mundo? azedo dando patada agora eu pergunto a vocês quando você dá patada você dá patada no seu patrão? sim ou não? alguém aqui já deu um tapa no patrão? nem que seja com luva de pelica com palavras não faz por quê? porque se você fizer o que vai acontecer? opa cartinha de demissão na hora mas você faz em quem? em quem? família em casa nós estamos com uma neném pequena já acordamos estressados todo dia porque a gente está dormindo muito pouco então a gente tem que se controlar senão a gente se estapeia a gente acorda com um nível de estresse elevado pela falta do sono e muitas vezes não estamos dormindo bem porque não estamos respirando bem então eu tenho uma outra palestra que eu faço que o título dela é emoções matinais quanto mal humor acordamos mal humorado pelo estilo de vida que levamos muitas vezes e a respiração tem um papel fundamental nisso e aí problemas para dormir insônia as pessoas reviram a noite inteira na cama não conseguem ter todas as fases do sono aí vem problema vem muito problema porque eu não vou conseguir controlar meu peso mas eu vou desenvolver isso daqui também eu vou diminuir o meu desempenho cognitivo minha inteligência vai por água abaixo por quê? porque as memórias elas são consolidadas durante o sono se eu não durmo bem porque respiro mal automaticamente eu vou ficar sem memória vai me faltar concentração olha o que vai acontecer aqui concentração diminui a percepção diminui o aprendizado diminui e também a memória diminui tem muita gente que reclama de problemas de memória olha lá na clínica onde eu atendo a primeira queixa é peso eu pergunto para a pessoa qual a sua queixa? ah eu quero reduzir tantos quilos é a primeira pergunta e a primeira resposta que vem é essa mas tem muita gente que depois de relatar a questão do peso relata o seu segundo problema e qual o segundo problema? falta de memória o povo está sem memória nós não estamos mais conseguindo gravar aquilo que estudamos por quê? porque as vezes ficamos estudando até tarde é ali que é consolidada a memória ou tentamos até deitar cedo mas a insônia nos atrapalha a falta de um relaxamento muscular a falta da redução do cortisol impede que você tenha uma boa noite de sono e aí você prejudica tua memória você não vai conseguir aprender você vai se tornar uma pessoa medíocre em termos de aprendizado você não vai se destacar no seu trabalho não vai se destacar no estudo quantos ficam humanos estudando para passar no vestibular quantos ficam humanos estudando para ser aprovada no concurso no exame da ordem não é o Cid? tem gente que fica quantos anos para passar no exame da UAB? só que eu tenho trabalhado com alunos e eu tenho visto que praticamente ninguém sabe respirar por quê? porque existem duas coisas que se nós fizéssemos nos ensinaria a respirar uma delas é fazer exercício como 60% da população não tem feito quantidade suficiente de exercício subentende-se que 60% respira mal outra atividade é cantar mas cantar usando o diafragma não é cantar também com aquela voz de gralha só na goela aqui é cantar afinadinho é usar o diafragma que te dá a possibilidade de cantar afinado quantos cantam assim? eu até sei usar o diafragma mas cantar no meu forte eu deixo isso para minha esposa ela canta mas eu não eu não canto mas as pessoas que fazem aula de canto que cantam em coral elas são o tempo todo a estimular são estimuladas a fazer a respiração correta então quantos por cento da população respira direito? da população adulta minoria das crianças a grande parte a minha filha que está ali no colo da minha esposa ela tem 4 anos e meio e eu já fico reparando ela respirar ela já não respira de maneira certinha como a irmãzinha dela que tem um mês e 11 dias hoje já não respira tão bem por quê? porque vai se esquecendo então hoje eu fui por exemplo na Vila Olímpica para verificar a possibilidade dela fazer ginástica rítmica desportiva fazer uma atividade física porque durante a atividade física ela vai ter que aprender a respirar direito uma respiração inadequada faz o que? prejudica a formação do que? ATP mas que palavra é essa? que sigla é essa? adenosina trifosfato tem alguma grávida precisando de sugestão para o nome para a criança tem um bonito aqui o adenosina faz favor então adenosina trifosfato é a molécula de energia do nosso corpo o ATP ele é produzido pelo nosso corpo produzido e esse processo de produção do ATP precisa sabe do que? oxigênio eu tenho duas maneiras de produzir oxigênio tem uma maneira que é a maneira aeróbica com oxigênio e tem uma maneira que é chamada de anaeróbica sem oxigênio você pega um jogador de futebol de fim de semana não faz nada de exercício a semana inteira aí no fim de semana ele vai jogar bola né acha que é o craque corre, corre, corre chega em casa estourado, cansado ele vai ficar três dias sentindo o que? dor dor muscular mas por que que o músculo dói? por falta de preparo isso é claro mas olha só o que acontece temos duas formas de produzir então ATP energia para o nosso corpo funcionar bem para a gente ter desempenho seja cognitivo seja físico qualquer tipo de atividade que eu vou desempenhar eu preciso de ATP naquele momento que ele está fazendo atividade física o organismo dele começa a trabalhar então a insulina é liberada pelo pâncreas pega a glicose que é o açúcar que está no nosso sangue e joga para dentro da célula quando joga para dentro da célula a célula vai começar um processo para a formação do ATP o primeiro processo o nome do primeiro processo é glicolise lise quer dizer quebra quebra da glicose esse processo ele precisa de oxigênio para acontecer no fim das contas ele vai gerar quatro ATP vai gastar dois vai ter um lucro só de dois é um lucro muito pequenininho esse lucro é muito baixo a molécula gerada nesse processo chamada piruvato vai entrar num outro ciclo chamado ciclo de Krebs e aí no ciclo de Krebs ela vai produzir alguns compostos que vão para um terceiro ciclo sabe como é o nome do terceiro ciclo? cadeia respiratória isso vai acontecer dentro de uma organela um pedacinho da nossa célula chamada mitocôndria ali acontece o processo da respiração celular a cadeia respiratória e ali é onde eu produzo muito, muito ATP dentro da minha célula depois de passar por todo esse processo que usa oxigênio se eu não tiver oxigênio porque eu sou uma pessoa não treinada estou fazendo atividade física mas a minha captação de oxigênio é muito pequena eu não vou pela rota aeróbica que usa o oxigênio eu vou por uma rota chamada anaeróbica e quando chega naquela molécula depois da glicólise que nós falamos que é o piruvato ele não pega o caminho do ciclo de Krebs que seria o caminho ideal ele vai pegar um outro caminho e vai produzir uma molécula chamada ácido lático já ouviram falar do ácido lático? é o ácido que é produzido durante o processo de degradação do leite só que o nosso corpo tem condições de produzir ácido lático quando ele produz ATP sem oxigênio e o ácido lático gera o que? dor cãibra no momento do jogo aquela cãibra musculatura contrai você tem duas proteínas ali no músculo chamado actina e miosina uma desliza por cima da outra e você contrai o músculo na hora de esticar o ácido lático não deixa elas voltarem ao normal e você fica então com a musculatura contraída e vem as dores terríveis bom, não tive cãibra durante o jogo ah, mas no segundo e no terceiro dia eu vou sentir dores terríveis como se eu tivesse levado uma surra por quê? porque o ácido lático agora precisa ser degradado aquela quantidade de ácido lático continua dentro do músculo e continua gerando dor então para produzir energia o nosso corpo precisa de oxigênio oxigênio um carro para andar precisa do quê? precisa colocar o combustível a gasolina o álcool o diesel seja qual for mas se você não colocar óleo no motor o que vai acontecer? ah, vai dar problema, né? ele vai fundir é o que tem acontecido com muita gente eu dou o carboidrato que é o combustível do corpo mas não dou o oxigênio que é o óleo diesel no caso para permitir aquele carboidrato ser usado de forma eficiente bom se eu não uso o açúcar que está no meu sangue de forma eficiente porque eu não consigo produzir ATP direito porque está faltando oxigênio não produzo ATP vai sobrar glicose no sangue posso deixar glicose no sangue? o que vocês acham? não porque senão a pessoa vira diabético e aí então o corpo pega tira aquela glicose do sangue e joga para dentro do fígado quando a glicose entra no fígado o fígado fala ué mas por que aconteceu isso? estava lá no sangue era para ter sido usado não foi mandou para mim bom já que mandou vamos usar e aí o corpo então usa aquela glicose para fazer o que? gordura e aí aumenta a deposição de gordura principalmente na região abdominal a pessoa vai ganhando peso aumenta a resistência a ação da insulina pâncreas trabalha sobrecarregado lá na frente a pessoa pode desenvolver um diabetes opa diabetes porque não respira direito? é isso mesmo tem gente que pode desenvolver um diabetes porque não respira direito o negócio é feio esse negócio de respirar é assustador o que mais? olha lá cognitivo é inteligência o cérebro é o órgão aonde estão a sua memória é ele que te dá concentração então se falta oxigênio para o cérebro que é o órgão que mais usa oxigênio eu prejudico então a minha concentração eu não consigo focar eu tenho distrações e qualquer tipo de distração já me tira totalmente daquele foco então eu produzo pouco no trabalho eu sou um funcionário que rende pouco que não traz lucro para a empresa e se a empresa é minha então eu não consigo administrar direito muitas vezes porque eu estou trabalhando aqui daqui a pouco eu perco totalmente o foco até eu retomar já perdi aquele fio da meada uma ideia fantástica que eu havia tido fui embora percepção percepção do que? percepção de um negócio percepção assim puxa eu acho que isso é um bom negócio então assim dizem que a felicidade ela é cabeluda na frente e careca atrás na hora que ela passa na tua frente você tem que agarrar porque se você não agarrou na hora que ela passou na tua frente quando virar de costas e tentar agarrar já era já não tem mais está ficando igual o lero-lero careca eu estou falando dele mas também estou numa situação meio trágica então a felicidade ela é cabeluda na frente e careca atrás se eu não estou tendo percepção das coisas que estão ao meu redor eu estou perdendo oportunidade na vida e esse que é a questão o cérebro não funciona bem perca oportunidades oportunidade de negócio passa a mulher da tua vida na tua frente aí você olha aí depois da noite você sonha com ela fala nossa aquela menina era bonita mas você não falou não pegou o telefone não pegou o e-mail hoje ninguém pega mais telefone agora é e-mail e-mail tem facebook você perdeu a chance de repente de conversar com a mulher dos seus sonhos com o homem dos seus sonhos a gente vai perdendo porque a gente perde a capacidade da percepção entender? inteligência percepção aprendizado a memória fica aqui atrás desse osso que a gente chama de testa tem uma região do cérebro chamada de lobo frontal vamos mostrar o lobo frontal vamos voltar aqui está vendo aqui essa região que foi pintada de azul nessa figura para representar o lobo frontal é onde fica o centro das memórias a inteligência mas aqui fica a memória de longo prazo eu tenho uma memória que é de curto prazo não tem? o que vocês estão ouvindo hoje está indo para qual memória? a de curto prazo a hora que vocês estiverem dormindo essas informações se elas foram informações que te impactaram se foram informações que você deu ênfase que você falou para o teu cérebro isso aqui é importante para mim ele vai fazer o que? ele vai tirar da memória de curto prazo e armazenar na memória de longo prazo então o que acontece? a falta da oxigenação pode prejudicar a memorização porque o cérebro funciona com oxigênio ele é o órgão que quando está lá em repouso enquanto você está dormindo está gastando 20% de tudo que você respira se você respira mal você memoriza mal entendeu? o cognitivo inteligência o que mais que tinha aqui? memória e aí você também não tem a possibilidade de memorizar com a falta de oxigênio pois não racista por que que nós temos todos 24 horas à disposição do nosso dia e uns realizam muito e outros realizam nada então eu estou fazendo um tratamento com a Cleusa porque eu acho que eu aproveito mal o meu tempo também eu perco muito fácil o foco às vezes eu dou uma ênfase e eu tenho aprendido com ela o seguinte que eu tenho que estabelecer as prioridades e às vezes eu gasto mais tempo com o que eu gosto de fazer do que com aquilo que é prioridade que eu não gosto de fazer então o que você precisa? ter inteligência e percepção opa, mas eu estou trabalhando nisso mas eu tenho aquilo para fazer e aquilo vai me dar dinheiro isso aqui me dá diversão isso aqui me dá prazer mas aquilo me dá dinheiro e eu estou na época de ganhar dinheiro então essa percepção é importante doença psicossomática é bem isso falta oxigênio vem o que? estresse alta carga de estresse vem depressão alto nível de depressão estou me aprofundando na depressão o que vai acontecer? duas coisas ou eu fujo ou eu luto fugir ou lutar só tem essas duas coisas a pessoa que está depressiva ela vai lutar ou ela vai fugir? ela foge ela foge de tudo ela foge dos problemas olha essa semana semana passada eu atendi uma paciente na clínica que eu fiquei desesperado com o caso dela e ainda tenho estudado como eu vou conduzir o tratamento dela já iniciamos o tratamento mas assim eu estou ainda com alguns dilemas como tratar essa mulher tem 50 acho que é 54 anos 54 quando ela tinha 9 anos a mãe dela perdeu uma filha que era irmã dela no caso a menininha pequenininha teve um problema de saúde e veio a falecer a mãe se fechou totalmente em cima ela não conseguiu vencer a batalha contra o luto ela ficou enlutada a vida inteira essa criança ela cresceu e foi criada dentro de um lar onde ela não recebeu nenhum tipo de afeto ela disse que a mãe não falava com ela por quê? porque a mãe estava ainda enlutada e não conseguiu lidar com a situação agora imagina os traumas psicológicos que ela causou nessa menina de 9 anos que perdeu a mãe perdeu a irmã e a mãe porque a mãe se esqueceu dela em uma parte da vida dela os problemas psicológicos delas eram tão sérios que ela foi internada numa clínica de tratamento psicológico foi para um sanatório passou um tempo da vida num sanatório casou-se depois e o marido que ela casou nunca incentivou ela a fazer o tratamento ela dizia que ela tinha algum problema porque ela não se sentia bem ela falava que isso mulher isso é besteira isso não existe então nunca deu apoio para ela se tratar e agora ela chegou nas minhas mãos para eu tratar de uma mulher que faz quase 20 anos quase 50 anos que tem depressão uma vida depressiva eu perguntei para ela desde quando começou toda a depressão ainda não conhecia a história ela falou desde que eu me conheço por gente e eu perguntei desde quando você se conhece por gente ela falou 9 anos de idade e ela disse assim hoje a minha filha é a minha mãe e eu sou filha da minha filha ela me trata como a minha mãe deveria ter me tratado e a filha realmente estava na consulta acompanhando porque uma dificuldade dando carinho dando atenção ela precisa disso mas então as doenças psicossomáticas são terríveis você tem a depressão e são as doenças que são desenvolvidas no cérebro essa mulher tem muitos problemas de saúde muito 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 e a maior parte dos problemas delas é gerado onde? no cérebro no cérebro então nós temos que ter um cuidado muito grande com a nossa respiração o que mais? para fechar esse slide e partir para o nosso final sobrecarrega o coração ué, respirar direito sobrecarrega o coração pode dar problema cardíaco aumentar pressão? pode faça um exercício aqui comigo pense aonde o coração trabalha menos uma pessoa que mora a nível do mar ou uma pessoa que mora no alto de uma montanha onde ele trabalha menos a nível do mar por que? a disponibilidade de oxigênio a nível do mar é muito grande então em cada respiração eu estou inalando uma quantidade alta de oxigênio meu coração vai fazer o bombeamento daquele sangue oxigenado e ele vai atender a necessidade do meu corpo agora no alto de uma montanha cada respiração traz um volume muito pequeno de oxigênio e aí o coração então recebe um volume pequeno tem que bater mais vezes por minuto para poder então oxigenar oxigenar todo o organismo o coração de quem mora na montanha trabalha mais ele pode se tornar musculoso ter a hipertrofia do músculo cardíaco diminui o espaço dos átrios e ventrículos ali dentro o volume de sangue se torna cada vez menor a ser ejetado ele trabalha muito mais e a pressão aumenta porque ele tem que ejetar com mais força porque o volume de sangue é menor agora tem muita gente que mora a nível do mar e tem um coração sobrecarregado como aquele que mora no alto da montanha porque respira mal tem muito oxigênio porém a captação de oxigênio é péssima é péssima então se você respira mal você gera sobrecarga ao seu coração você obriga ele a trabalhar mais que incrível a falta de uma respiração inadequada pode causar problema cardíaco pode hipertensão talvez seja uma das doenças mas principalmente a hipertrofia do músculo cardíaco precisamos viver a nível do mar viver na montanha respirando com a qualidade de ar de alguém que vive a nível do mar bom vamos conhecer o sistema respiratório nosso pulmão olha lá então olha só aqui é o nosso sistema respiratório nosso sistema respiratório é composto pelo que? nariz boca o que mais? laringe faringe o que mais? aí você tem os bronquios viram bronquíolos viram alvéolos e isso daí está compondo o nosso pulmão então aqui é a composição você sabe o que é isso daqui? ah é o diafragma o diafragma também faz parte do sistema respiratório ele é importante você precisa usá-lo você precisa mandar uma mensagem para ele hoje falando eu sei que você está aí é sério tem muita gente que se esqueceu vive como se não tivesse diafragma vocês vão ver isso agora é assustador assustador isso então olha só aqui o nosso sistema respiratório nariz boca laringe faringe traqueia bronquios bronquíolos pulmão diafragma esse é o nosso sistema respiratório tá olha lá respiração por onde está entrando o ar aqui? nariz mas também pela? qual é o ideal? nariz nariz é o ideal opa mas se eu estiver com constipação nasal não estiver conseguindo respirar pelo nariz morro? não respire pela boca mas não podemos ser respiradores bucais precisamos usar a respiração bucal no momento de aflição nesse momento estou nadando de costa natação tchau água vem no nariz e eu estou respirando pelo nariz aí puxa aquele monte de água com cloro que entra queimando o nariz se eu estou nadando de costa eu vou respirar então pela boca casos especiais não é no dia a dia não vou fazer respiração bucal quem tem a respiração bucal tem o pálato nós temos o céu da boca ele é chamado de pálato duro e pálato mole o pálato duro porque tem osso o mole porque é só uma membrana o pálato duro ele começa a ficar começa a ficar no formato de uma abóboda ele vai se abaulando para cima pela respiração bucal o ideal é a respiração nasal agora olha só que interessante vamos voltar nessa foto vocês estão vendo o pulmão? vocês estão vendo que tem uma linha mais ou menos marcada aqui ela serviu bastante eu acho que há algum defeitinho lá na tela mas ela serviu ela marcou bem onde eu queria está vendo aqui? vamos imaginar que aqui seja o meio do nosso pulmão o nosso pulmão ele tem um formato piramidal pirâmide quando eu divido a pirâmide do pulmonar então ao meio eu tenho a parte superior e a parte inferior a parte superior ela corresponde a quantos por cento do meu volume de oxigênio que eu posso captar por respiração? alguém faz ideia? é pirâmide tem que ser menos que 50 é 30 30% então do volume pulmonar está na parte superior os outros 70% está onde? na parte inferior e ele só existe se esse músculo diafragma trabalhar e como é que ele trabalha? olha só esse é o diafragma relaxado está vendo? o diafragma relaxado quando ele relaxa ele sobe e empurra o teu pulmão fazendo com que diminua o volume para que? para que você consiga expulsar o ar eu jogo aquele ar cheio de CO2 para então fazer uma nova respiração e eu vou fazer a nova respiração e eu vou fazer o que? o diafragma vai expandir vai para baixo e conforme ele vai para baixo o pulmão ele vai se expandindo também e se assenta em cima do diafragma e eu aumento o volume de oxigênio que eu respiro legal, não é? se eu usar o diafragma porque se eu não usar ele não vale de nada e esse é o grande problema nós esquecemos que esse músculo existe precisamos usar o diafragma vamos usá-lo agora? está no meu final 5 minutos nós vamos trabalhar agora a respiração depois temos mais 10 minutos para a pergunta mais 10 minutos para a pergunta vamos lá aqui está o nosso modelo nosso bonequinho inspiração está aqui estão vendo? eu inspiro por onde? nariz qual o motivo? o caminho é mais longe até o pulmão se eu respiro um ar frio dá tempo dele se aquecer e aí eu não vou ter problemas relacionados aquele ar frio chegando no pulmão se eu respiro pelo nariz o nariz ainda tem pelos aquele que a gente tem que cortar de vez em quando que fica crescendo serve para alguma coisa não é só para ter que cortar ele serve para que? filtro ele é um filtro e esse filtro tem na boca? não se eu respiro então pela boca eu estou inalando o mar com temperaturas inadequadas e ainda com uma alta carga de poluentes que o meu nariz teria a possibilidade de ter feito vamos inspirar então pelo nariz já ouviram aquele ditado que diz assim peito para fora barriga para dentro é, já ouviram? peito para fora barriga para dentro pois é é diferente a respiração não pode ser peito para fora respiração tem que ser peito para dentro eu vou ensinar a respiração diafragmática e nós vamos tentar com o peito para fora vocês vão ver que não tem condições impossível então você tem que relaxar os seus ombros relaxa vai soltando faz movimentos para trás para frente relaxa você vai soltar o ombro essa musculatura não pode estar tensa nós temos um músculo nas costas chamado de grande dorsal e é ele quem dá essa tensão para a gente abrir os ombros então relaxa agora é hora de relaxar a barriga não é para dentro a barriga é para fora o ar tem que entrar e quando o ar entrar sua barriga vai fazer isso aqui o que aconteceu com o meu ombro subiu vejam de novo postura barriga soltei o ombro o ombro levanta muito pouquinho às vezes no final não é porquê porque eu tenho 30% de volume de oxigênio aqui em cima mas quando eu peço para uma pessoa fazer uma respiração adequada quando eu não ensino eu falo respira de forma adequada para mim o que ela faz usou 30% 70% foi esquecido o ombro tem que relaxar quem tem que trabalhar o diafragma lembra diafragma contrai puxa o pulmão aumenta o teu volume de oxigênio em 70% quem vai agradecer cérebro e todo o restante do corpo mas o órgão que mais vai agradecer cérebro vamos treinar a respiração pode perguntar evidencia a barriga mas assim aqui é uma respiração exagerada nós vamos exagerar o máximo que nós pudermos para quê? para lembrar o músculo de que ele existe me desculpe mas olha ninguém vai andar na rua assim não dá né muito feio né cafona então agora é uma respiração exagerada para quê? para mostrar para o músculo você existe eu sei que você existe você precisa trabalhar do meu lado de novo eu sei que eu te esqueci por 20 por 30 por 40 por 50 anos mas agora eu me lembrei que você existe alguém me atinou que você está aí agora eu vou trabalhar com você vamos lá quando eu contar 3 nós vamos inspirar pelo nariz coloque uma mão na região abdominal e a outra mão no ombro uma na barriga mas no ombro a mão do ombro é para você perceber se na tua respiração você ergueu o ombro e a mão do abdômen é para ver se você conseguiu expandir realmente a região abdominal vamos lá no 3 hein solta todo o ar 1, 2, 3 solta soltou tudo solta de novo 1, 2, 3 mais uma vez tranquilo agora respira sem forçar só respira só respira levanta a mão para mim quem sentiu tontura? alguém sentiu tontura? lá no fundo dois sentiram 3, 4, 5 por que nós sentimos tontura? é claro que nós estamos fazendo um processo chamado hiper ventilação hiper quer dizer aumentar aumentar a ventilação mais do que o normal mas se estamos sentindo é porque realmente funcionou essa respiração o oxigênio chegou ao cérebro e ele não está acostumado a receber essa quantia de oxigênio aí ele fica meio dopadão aí ele fala nossa tô zen o que aconteceu? não tô acostumado a receber tudo isso e aí você sente um certo desconforto dá uma tontura eu fui fazer aula de canto uma vez porque eu quero aprender a cantar mas não sei ainda não aprendi se alguém for cantar aqui eu já disse eu chamo minha esposa eu não tenho condições mas na aula de canto a professora fez a hiperventilação comigo na hora que ela fez a hiperventilação propositalmente ela me colocou de costas atrás de mim tinha um sofá de costas para um sofá por quê? na hora que eu fiz a hiperventilação dez vezes eu puf caí sentado se eu não tivesse o sofá o tom tinha sido grande e isso acontece por quê? muito oxigênio fica dopadão ele não está acostumado então quem sentiu tontura respirou certinho bacana ok é porque estava faltando então existem duas formas de aprender epa 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 tinha coisa errada e agora está melhorando então assim muito legal essa constatação isso daí é você começar a ouvir o teu corpo começar a ouvir o corpo nós precisamos voltar a ouvir o nosso corpo ele tem coisas lindas para falar para a gente quando você boceja daqui a pouco você vai bocejar que eu sei não é só porque eu falei já tem uma bocejando mas porque são nove horas e das nove às dez é quando nós bocejamos sabia? tem horário para bocejar é marcadinho só foi falar teve gente que já está enfiando a língua no céu da boca e tentando segurar porque está com uma vontade de abrir a boca terrível está vendo? isso daí se eu bocejar aqui tem um monte que vai bocejar isso é chamado de neurônio espelho mas olha só daqui a pouco nós vamos bocejar repare repare a hora que você bocejar o que o teu corpo está mandando de mensagem para você? vai dormir vai dormir ele fala contigo o tempo todo quando você respira direito ele estava falando naquele momento puxa muito obrigado eu não estava recebendo agora estou recebendo essa quantidade de oxigênio estou agradecido bom respiração então para você dormir e relaxar hoje à noite vocês vão deitar nós vamos fazer de novo ela pode ficar em pé ainda vocês vão deitar vão colocar um livro não é por uma revista é um livro grosso pesado se alguém tiver falta eu tenho um de bioquímica em casa dessa grossura assim eu dormi uma vez com esse livro na barriga estava estudando bioquímica dormi e fiquei com o livro na região abdominal fiz abdominal a noite inteira fiquei três dias que eu não podia dar risada para respirar profundo doía o abdômen então coloquem o livro mas se lembre de tirar coloque o livro na região abdominal o livrão está aqui respiração para o nariz deitado deitado na minha cama relaxado vou lá trinta vezes trinta vezes amanhã você vai sentir uma coisa você vai sentir sabe o que? dor nessa região teu músculo vai ter avisado ué o que aconteceu? estou esquecido há trinta, quarenta, cinquenta anos de repente agora você me deu trinta exercícios estou sobrecarregado dói vai doer porque leva um tempo até acostumar porque isso mostra que ele estava lá esquecido abandonado tá trinta respirações dessa tranquila quando você acordar você vai fazer uma respiração diferente é a respiração para ensinar o teu diafragma a trabalhar novamente você vai dar tônus muscular para o diafragma a respiração é a mesma a maneira de expirar que é diferente então vocês vão fazer o seguinte agora tá eu vou fazer uma vez depois vocês vão fazer comigo nós vamos inspirar pelo nariz igualzinho na hora de soltar o ar nós vamos soltar o ar assim e quando eu fizer assim vocês vão parar de soltar o ar quando eu abaixar a mão vocês vão novamente fiz assim vocês parem de soltar abaixei de novo entenderam? vamos juntos então solta o ar aí pelo nariz três tem que parar tem gente que tá com o diafragma tão esquecido que não conseguiu nem parar do jeito que começou terminou vamos de novo solta o ar calma pessoal presta atenção presta atenção olha lá mais uma vez solta o ar puxa o nariz preto tá por favor o que aconteceu, vocês pararam? era para fazer comigo, por que vocês pararam? por que que acabou o ar? sabe por que acabou o ar? não é porque eu tenho um rim 90 de altura e tenho um pulmão maior que vocês não é porque ele está treinado, só isso não existe diferença, é a mesma coisa precisamos treinar vocês vão perceber que na terceira vez que nós fizemos esse exercício você vai aguentar mais, tá bom? vamos de novo? solta o ar três e aí e aí e aí agora tem uma coisa a mais para vocês fazerem vamos fazer respiração normal vamos fazer o mesmo exercício só que conforme for acabando o ar eu quero que você levante a mão e fique com a mão levantada levante a mão e fique com ela ervida vamos de novo valeu pessoal? pode sentar pode sentar vocês viram que legal? se a gente tivesse pedido para levantar a mão na primeira vez e comparasse agora vocês iam ver que mudou totalmente vou fazer uma pergunta quem relaxou? levanta a mão ajuda, não ajuda a relaxar? a gente parece que está nos ares está cheio de ar não está nos ares está com ar pessoal não tem como não dormir não tem como não levar uma vida mais saudável se você aprender a respirar então o primeiro exercício que era simplesmente respiro e solto o ar de forma gradativa com o livrinho na barriga 30 vezes antes de dormir o exercício para aprender a respirar 15 vezes na hora que acorda beleza? tranquilo? 30 à noite 15 de manhã que todos tenham uma vida mais saudável um abraço para vocês agora estou aberto agora para as perguntas vamos lá no fundo primeiro a postura tem pé ok né está tudo livre mas minha postura fica sentada isso mas quando você treina um músculo se torna automático alguém pensa assim preciso respirar inspirar respirar inspirar ninguém fica pensando é é algo automático o corpo realiza mas o problema é que ele vai realizar bem ou mal dependendo do treinamento que você deu para o seu diafragma treinou bem o diafragma mesmo sentado você vai respirar numa boa isso tem que fazer o contrário mas você vai aprender e quando você aprender a tua vida vai mudar vai mudar totalmente deixa eu vir para frente depois tem ele aqui calma tem três na frente aguenta aí aguenta aí vai lá Renato rápida então respiro solto o ar sem fazer pausa à noite e acordo eu faço esse último exercício por que? porque esse último exercício nós estamos forçando o diafragma nós estamos aumentando sim o volume de oxigênio só que ele está te deixando mais esperto também ele vai te ajudar a você amanhecer e ter uma mente mais clara segunda rapidinho a noite sem pausa de manhã com pausa a noite sem pausa de manhã com pausa estou segurando estou segurando uma boa barriga está dura barriga está dura vamos mostrar a barriga dura não, sério tem que ver se você respirar e a tua barriga ficar molinha, frouxinha tem coisa errada tem que ser aqui pode apertar barriga está dura estou falando a barriga continua dura tem que continuar dura enquanto tem ar aqui ela tem que ficar dura por que? o diafragma está tenso soltei mudou mudou pouco continua dura você tem que aumentar não só o volume abdominal você tem que aumentar o volume abdominal mas você deveria colocar a mão nas costas o Gera me ajuda por favor ele vai segurando o microfone para mim preste atenção soltei o ar barriga as costas estão fechadas aqui a mão olha só espaçou as mãos espaçou então quer dizer você não vai aumentar só o volume abdominal você vai abrir o que a gente chama de intercostais são músculos que ficam nessa região que tensiona a costela para abrir então a costela se expande e aí você abre os intercostais e expande atrás também então você pode fazer das duas formas percebo aqui e aqui é quando você está bem treinado o meu abre mas o da minha esposa abre muito mais abre muito mais do que ela canta ela canta ópera canta lírico então ela precisa muito do diafragma ela respira melhor do que eu mas é interessante a colocação é preciso treinar e sentir se você não sentir tem alguma coisa errada beleza sua pergunta agora o que eu espero é saber que diversos profissionais da saúde ou seja como nutricionista ou seja como fono de óculos ou seja como otorrino conhecerem todas essas importâncias de nos ensinar quanto o paciente a respirar correto e não o sabemos porque com certeza toda a fatéria que já foi botou aqui um dia já de repente teve uma psicóloga teve com algum profissional da saúde e ninguém levantou essa questão é isso é uma verdade é vocês vão perceber olha eu vou pedir encarecidamente não faltem nas próximas palestras tá é quanto mais gente vier foi boa a palestra para vocês hoje? que bom ficamos extremamente felizes estamos cumprindo o nosso papel oferecer a possibilidade para você se desenvolver em todas as áreas da vida agora é a área de saúde depois vem outras áreas então venha traga os amigos porque nós vamos ver que tem muito mais coisa que precisava ser apresentado pelos profissionais de saúde que infelizmente não estão sendo nós vamos falar sobre água nós vamos falar sobre vitamina D a importância da luz solar o horário de tomar sol a gente toma sol num horário errado para produzir vitamina D 70% da população mundial está com deficiência o cérebro é um dos órgãos mais hidratados ele tem a mesma quantidade de água do sangue se falta água não é o rim que sofre é o cérebro olha a importância da gente conhecer saber o volume adequado de água que a gente tem que beber nós vamos falar a respeito de alimentos refinados alimentos integrais a importância de nós voltarmos a comer o integral nós vamos falar sobre o número de refeições sabe então não faltem nós temos muitos assuntos a serem falados e vocês vão começar a descobrir algumas coisas que assim vai abrir a mente de vocês para realmente entender o teu corpo como ele funciona como é a fisiologia do teu corpo e quais são os cuidados que nós precisamos oferecer a eles entendeu vem vai ter muita coisa ainda boa pela frente quem é meu paciente sabe que eu sempre digo a seguinte frase quando quer emagrecer eu digo assim estamos trabalhando para você emagrecer e manter-se magro ou magra e a pessoa fala puxa mas eu já fui três vezes numa nutricionista fui emagreci depois voltei a ganhar peso eu falei olha eu não quero fidelizar você como cliente eu quero que você seja meu amigo minha amiga que você passe na rua tá vendo ainda estou magrinho então esse é importante nós precisamos conscientizar para que a pessoa tenha saúde realmente pessoas acima do peso infelizmente sempre vão haver diabéticos vai ter pessoas com câncer vai ter hipertensos vai ter paciente não vai faltar mas eu não posso fidelizar meu paciente como cliente eu tenho que tratá-lo como um ser que está precisando de ajuda para ter uma qualidade de vida futura eu vou deixar registrada aqui com vocês todos há 15 dias atrás eu vim pela primeira vez na palestra da Banda de Deus ela falou sobre gêneros e editariedade nessa conversa eu sou essa pessoa então que você colocou no quadro ali hoje não tenho memória estou obesa estou com insônia já há mais de 8 anos não sabia respirar até agora porque eu sempre respirei o chão está dentro de não fora e me conduz há 15 dias a mudar isso que chega ou eu mudo ou eu mudo ou dois M's ou mudo ou morre exatamente então eu não sei daqui pra frente eu tenho pedido a Deus e quem quer olhar para mim e olha porque eu comecei quando eu estou olhando os conselhos estou seguindo quero falar com você também sobre isso e quero ser esse testemunho de que é possível mudar reverter o quadro apesar da minha idade não, mas olha não tem não tem idade independente da idade se você mudar você vai ter qualidade de vida eu tenho pacientes de 66 anos que foram na clínica uma delas jogou um monte de exame na mesa falou você é minha última esperança eu falei não gosto de ser a última esperança de ninguém mas ela disse assim não, mas eu preciso de ajuda aí eu falei assim qual que é o teu nível de comprometimento em seguir as orientações ela falou altíssimo então tá bom estamos tratando já há 5 meses ela já emagreceu 13 quilos tem 66 anos diminuiu 16 centímetros de circunferência abdominal sabe perdeu um monte de medidas mas por que? tem que ter comprometimento com a mudança não adianta você ouvir entrar por aqui sair por aqui se vocês colocarem em prática esse conhecimento tão simples que nós aprendemos hoje já vai fazer uma diferença muito grande Leandro Leandro você pra encerrar rápido e com chave de ouro vai fecha eu queria você saber porque é que quando a gente dorme tá dormindo a gente emagrece tá o é que na verdade é assim ó é durante o sono é durante o sono que nós controlamos os hormônios da fome e da saciedade se eu durmo mal eu aumento o hormônio da fome se eu durmo bem eu diminuo o hormônio da fome se eu durmo mal eu diminuo o hormônio da saciedade eu vou sentir vontade de comer mais e se eu durmo bem eu controlo eu fico mais saciado eu consigo lidar melhor com essa questão e além disso é durante a noite que eu controlo o cortisol que é justamente o hormônio do estresse que me faz comer de forma compulsiva obrigado pela presença de todos aplausos aplausos e aí